Olá amigos, estou aqui o Rui Magalhães para mais um diário. Hoje dia 3 de setembro de 2015, neste momento são 12h20, sensivelmente, e que estou para mais um diário então, patrocinado pelo MPA, MyPayHeads, muito fixe. Então, vamos lá então aceder aqui ao site, para ver como é que está hoje o dia. Bom dia, ontem por acaso tive bons resultados também, tenho tido sempre. Ultimamente já estou a conseguir uma média de cerca de 9 dólares por dia, só com este site, muito fixe, só com este site de partilha de rendimentos. Eu trabalho com outros sistemas também, trabalho com outros sites, mas este aqui é aquele que tem sido o mais interessante até agora. Então, vamos já ver como é que está hoje o dia. Vamos fazer aqui o login no site. Depois tenho também aqui umas perguntas que me fizeram ontem, de algumas pessoas que me fizeram também. Vou aproveitar para responder aqui neste vídeo, porque respondendo a essas perguntas a essas pessoas também poderei estar a responder a outras pessoas que eventualmente tenham as mesmas dúvidas, ok? Vou já fazer essas respostas também. Então, vamos fazer aqui o login. Um pouquinho rapidamente. Ok. Aqui o anúncio. Anúncio de entrada. Três segundos. Vai a do Trafico Monosun. Trafico Monosun é outro site que eu trabalho também. Um site também muito interessante. Também é de partida de rendimentos muito interessante também, ok? Também podem aproveitar e estarem-se necessário. Trafico Monosun também é seguro. Ok? Então, cá estamos nós. Portanto, 3 de Setembro de 2015. Hora de servidor 4 e 20. Hora local de Portugal 12 e 20. Ok? Então, neste momento aqui na Cash Balance tenho 9 dólares e 10. E na Salda de Repuxa e Balance tenho 3 dólares e 30. Muito fixe. Muito fixe. Muito fixe. Então, vamos já de imediato comprar shares. Não vamos perder tempo. Porque, quanto mais rapidamente nós tivermos shares, mais shares, melhor. Os 6 shares. Vamos então aqui já fazer a compra. Ora, o meu saldo neste momento é de 9.1 mais 3.3. Portanto, dá um total de 12.41. Como sabem, eu neste momento estou a adotar uma estratégia que é investir cerca de 70% daquilo que eu ganho, ok? E, portanto, em termos de Repuxa e Share Balance. Então, neste momento eu tenho aqui 3 dólares e 30. E eu vou já fazer uma compra de uma share do segundo plano. De 3 dólares, ok? Então, vamos já fazer aqui uma compra aqui. O segundo plano custa 3 dólares. Marcamos sempre aqui, para usar primeiro, a conta de Repuxa e Share também. Só depois é que vai a outra conta. Preview. Cá está, 3 dólares. Pay. Ok, cá está a compra efetuada com sucesso. Vamos ver aqui o histórico. Histórico de shares, ok? Portanto, neste momento tenho... 154 shares ativas no primeiro plano e 12 ativas no segundo plano. Aliás, eu tenho aqui um Excel que eu comecei a atualizar desde o momento que comecei a fazer estes diários, para vocês também começarem a ter uma ideia do progresso, digamos assim, que eu vou tendo com a minha conta, ok? Tenho aqui estes dois registros. O primeiro diário que eu fiz foi no dia 31 de Agosto. Depois fiz um no dia 2. Hoje é dia 3. Vamos atualizar aqui isto. 2015, ok? Aqui é a hora. Só para ter mais ou menos uma ideia, eu vou pôr aqui 12 e 30. É aproximadamente, ok? Portanto, neste momento, em termos de shares, eu tenho... Podem ver aqui, eu tenho 154 mais 12. Eu estou a colocar assim. Isto é a título indicativo só. 154 mais 12. Reparem que eu ontem, ontem tinha 148 no primeiro plano, hoje eu tenho 154, ok? Já consegui comprar 6 do primeiro plano e 2 do segundo plano, ok? Muito fixe. E já vamos ver em termos de resultados como é que eu estava, ok? Portanto, mas voltando aqui para ver o histórico, para vocês verem as shares que estão ativas, portanto, são ontem, ontem dia 2, podem ver aqui, portanto, comprei uma do primeiro plano e depois mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis shares do primeiro plano. Bem, voltando aqui ao dashboard e vamos ver aqui em termos de resultados, então, ok? Vamos abrir novamente aqui o Excel. Portanto, em termos de comissões, comissões vou com 97,97,90, ok? 97,90 e com ganhos sobre as shares, 177,99, ok? 177,99. Isto dá um total de ganhos de 275 dólares, ok? Reparem a diferença entre ontem e hoje. Em termos de comissões eu ganhei cerca de mais de 4 dólares, 4 dólares e 40. E em termos de ganhos eu ganhei cerca de 8 dólares, vá, 8 dólares, ok? Portanto, com resultados muito fixos de um dia para o outro. Reparem, as diferenças entre um dia e outro foram substanciais. Portanto, ganhei mais de, podem ver aqui em termos de total. Eu até posso rapidamente fazer aqui o cálculo porque ontem acho que tive um dia mesmo muito interessante. Portanto, se eu fizer o resultado que eu tenho hoje, 275,89 menos o resultado de ontem, 263,46, 12 dólares e 43. Portanto, ontem o resultado foi de 12 dólares e 43. Reparem que isto de dia para dia, à medida que nós vamos aumentando as shares, nós vamos também conseguindo aumentarem resultados em termos diários, ok? Portanto, muito bom, muito bom, muito bom, ok? Muito fixe. Portanto, aqui, 166 shares de ativas, ok? E portanto, com a compra que eu fiz há pouco daquela share, o meu saldo agora está com 9 dólares e 10 no meu saldo do cash balance. Portanto, não alterou nada porque eu utilizei o saldo do RepoShades Balance para comprar a share, ok? Mesmo assim, ainda tenho aqui 30 cêntimos, quando chegar a cerca de 70 centavos de dólar eu vou comprar outra share do primeiro plano, ok? Muito fixe, muito fixe. Me veem, estou qualificado durante mais 6 horas. Portanto, não vou já fazer o... Não vou já fazer aqui o surf dos 10 anúncios, ok? Vou aproveitar para responder aqui a umas questões que me colocaram. E tenho aqui uma primeira pergunta que é, portanto, a pergunta é se os sites que trabalham com o Paypal são seguros e confiáveis, ok? Bom, o Paypal é um sistema, é uma carteira eletrónica que tem muitas restrições de segurança ao nível das empresas com as quais trabalha, ok? E, portanto, ele tem muitas restrições e pede muitos dados, muitas informações às empresas para poderem trabalhar com o Paypal. Portanto, eu diria que sim, a maioria das empresas que trabalham com o Paypal são sites ou empresas fedignas, são confiáveis e, portanto, à partida são seguras. No entanto, não descartam o facto de terem que fazer uma análise da própria empresa, do site, quem é o responsável, o que é que faz. Ouvir opiniões de outras pessoas, portanto, devem sempre, 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 sempre ver opiniões de outros utilizadores, ok? Antes de, propriamente, estar em qualquer outro site ou empresa, ok? Outra pergunta, uma jovem que diz que está a começar com uma Paypal e pergunta qual é a melhor forma de escalar os rendimentos. Ok, a melhor forma de escalar os rendimentos é investir ou reinvestir, digamos assim, 100% dos ganhos numa primeira fase, ok? Portanto, independentemente do valor que vocês investem inicialmente, ou seja, do número de shares que vocês compram inicialmente, porque, para começar, é preciso comprar shares e, portanto, é preciso fazer um investimento inicial, o mínimo são 5 dólares, mas vocês podem comprar mais, podem investir mais. Obviamente, se investirem, por exemplo, 50 dólares ou 100 dólares, conseguem logo comprar 50 ou 100 shares e, obviamente, o retorno vai ser muito mais rápido, ok? Mas o mínimo são 5 dólares. E, portanto, vocês compram os 5 dólares e, depois, à medida que vão, diariamente, vocês ficam qualificados, ok? Para ganhar os lucros e, à medida que vocês vão tendo, ganhando os lucros, a vossa parte, a outra parte dos lucros, a partir do momento que tenham 1 dólar, compram logo imediatamente mais uma cheira de 1 dólar e, por aí fora, ok? É reinvestir 100% dos ganhos, ok? A partir do momento que tenham 1 dólar, voltam a comprar mais uma cheira. Mais um dólar, mais uma cheira, mais um dólar, mais uma cheira, por aí fora, ok? Logo que tenham saldo, dinheiro no vosso saldo, compram logo mais shares, ok? É a melhor forma de escalar os rendimentos. E, depois, a partir do segundo plano, terceiro plano, aí vocês já podem adotar uma outra estratégia, tal como eu estou a fazer agora, que é reinvestir, por exemplo, 70% dos lucros, dos ganhos, ok? Até lá, 100%, depois a partir disso, cerca de 70% e depois vão gerindo, vão vendo como é que querem, ok? Mas a melhor forma de escalar é reinvestir, ok? Outra pergunta, quais são os sistemas de pagamentos que o MyPayHeads aceita? Ok. O MyPayHeads trabalha com 4 sistemas de pagamentos. Vocês podem ver isso aqui nas fax, ok? Acho que aqui nas fax tem isso. Se não tem à entrada do site, diz lá quais são os sistemas de pagamentos que são aceitos. Está aqui, ok? Isto está em inglês, mas... Perdão, consegue-se perceber perfeitamente. Portanto, o MyPayHead trabalha com o PayPal, com o Payza, com o Perfect Money e com o Solid Trust Pay. Portanto, são estes 4 sistemas de pagamentos que o MPA aceita, ok? Vocês podem usar qualquer um deles. Eu uso o PayPal. Normalmente, é talvez o mais utilizado, mas qualquer um destes sistemas vocês podem utilizar, ok? Outra pergunta, como conseguir referidos para o MyPayHeads? Esta é uma excelente pergunta e uma pergunta que todos nós fazemos, ok? Obviamente que uma forma de escalar ainda mais o negócio é ter referidos direitos. Então, como é que nós podemos ter... Como é que nós podemos conseguir referidos? Muito simples. Há muitas formas de o fazer, mas são formas simples. Vocês podem começar por falar com os vossos amigos, com os vossos colegas, com os vossos conhecidos. Podem começar a divulgar este vosso projeto no Facebook, ok? Ou nas redes sociais, em geral. Atenção que os links de referidos do MyPayHeads começam a ser bloqueados pelas redes sociais. E, portanto, porquê? Porque, obviamente, é um sistema de ganhar dinheiro através da internet e as redes sociais normalmente não gostam deste tipo de conteúdos. Então, começam a bloquear e, portanto, aquilo que eu recomendo é que não usem. Não usem diretamente o link de referidos nas redes sociais. Coloquem-se e falem do vosso projeto, deste projeto que estão a fazer na internet, mas não coloquem o link. Portanto, peçam às pessoas, se quiserem mais informações, para enterem em contato convosco. E vocês, a partir daí, entregam o link por mail ou por mensagem privada, ok? Não coloquem lá o link diretamente. Mas podem fazer pelas redes sociais, podem fazer também nos fóruns. Podem também usar outros programas de PTCs ou de partilha de rendimentos também para divulgar este vosso programa, ok? Portanto, é isso que eu costumo fazer. Eu trabalho com vários programas e, por exemplo, no MyPayHeads, obviamente que eu não vou divulgar, não vou promover o meu programa de MyPayHeads dentro do MyPayHeads, porque quem está no MyPayHeads já trabalha com ele, ok? Não faz sentido. Mas promovo o MyPayHeads em todos os outros sites, em todos os outros programas com os quais eu trabalho. E no MyPayHeads eu promovo os outros programas com os quais eu trabalho, ok? Portanto, vocês podem trocar, podem promover os vossos programas e ir trocando, ok? Não os promovem em outros. E aconselho-lhes sempre a estar-me restado em mais do que um programa, seja de PTCs, seja de partilha de rendimentos. Devem, podem utilizar também para mim. Mas fóruns, redes sociais, amigos, diversas, portanto há muitas formas de conseguir referidos. Criar um site, por exemplo, criar um blog e falar sobre os vossos programas na internet com os quais eu trabalho. Se vocês quiserem um blog altamente profissional, falem comigo. Eu trabalho com um blog, com o Calatu, com a plataforma Calatu, que é das melhores plataformas que existe atualmente em termos de blogs. Portanto, falem comigo e eu posso-vos ajudar nesse sentido também. Está respondida a pergunta, ok? Mais uma, para terminar, porque eu não quero demorar muito tempo com este vídeo. Quanto tempo demora uma cheira a expirar? Ok, depende, ok? Não existe um prazo fixo. Depende do quê? Depende das receitas que o site gera, ok? Como sabem, o MyPayHeads paga de 30 a 30 minutos. Portanto, ele distribui os lucros por todos os membros, de acordo com o excesso que cada membro tem, ok? Ativas. E, portanto, pode haver momentos, pode haver alturas em que o site paga mais, outras alturas em que paga menos, mas ele paga sempre, ok? Paga sempre. E, portanto, depende, portanto, a cheira expira a partir do momento que atinja o retorno, mais a porcentagem de lucro, ok? Que está definido de acordo com os planos. E, portanto, pode demorar mais tempo, pode demorar mais tempo. Uma coisa é certa, vocês sabem que cada cheira tem um período de maturação, sabem o valor de maturação e, portanto, enquanto ela não chegar a esse valor, ela ficará ativa. Portanto, pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas uma coisa é certa, vocês sabem que aquele dinheiro está garantido, portanto, aquele retorno está garantido e, portanto, não tem que se preocupar se vão perder dinheiro ou não, ok? Desde que mantenham-se qualificados para receber os lucros, vocês vão receber sempre a vossa parte de lucros, ok? Pronto, tenho aqui algumas questões, tenho aqui mais, mas não, vou deixar para outra altura. Portanto, se vocês tiverem perguntas, queiram colocar sobre o programa do MyPanHeads ou outros programas, sobre o blog, sobre os sistemas com os quais eu trabalho também, podem colocar aqui na descrição deste vídeo, podem fazê-las chegar através do meu Facebook também, ou do meu blog, ou enviá-las por mail, enfim, como quiserem, entrei em contato comigo também pelo Skype, tenho os meus contatos de Skype, por aí alguns, ok? Portanto, façam-me chegar as vossas dúvidas, as vossas questões e partilhem, partilhem este vídeo, partilhem os outros vídeos que eu tenho, os outros artigos que eu também faço, porque só desta forma é que eu consigo ajudar outras pessoas também e vocês também estão a contribuir nesse sentido, ok? E pronto, é tudo por hoje. Já sabem, façam-me chegar as vossas perguntas para serem respondidas, aqui eu vou aproveitar estes diários para responder também algumas perguntas que me vou colocando. Ainda não vai ser hoje que eu vou falar também do outro programa do Venture Plug Traffic, que é outro programa muito parecido aqui com o MyPenHeads, mas eu prometo-vos que num próximo vídeo eu irei falar sobre esse programa também, ok? Um programa muito interessante também que recomendo. Ok, vamos fazer só aqui um refresh para ver se atualizou aqui em termos de resultados. Ok, já tinha mais um pagamento, não sei se lembra, mas é pouco que tinha 30 cêntimos, agora já vou com 40 e portanto, isto está a ser, estou a ter bons resultados também, ok? E pronto, por hoje é tudo. Já sabem, o meu site foi-meagalhães.net, portanto, se inscrevam a minha newsletter também para receber mais informações, ok? Façam qualquer coisa, mas façam, como eu costumo dizer. E é tudo por hoje. Forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.